Oi, oi gente! Voltei aqui com a minha primeira abertura de caixa do ciclo 12, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho para não ficar por fora das novidades e já deixa o seu like se você gosta dos meus vídeos, tá bom? Vamos lá! Chegaram hoje três caixas, eu tenho mais uma caixa para chegar, mas não, acho que vai vir mais de uma caixa e tenho mais um pedido para passar de cliente, então eu farei isso hoje, tá? Ontem teve uma oportunidade muito boa, comprei muita coisa legal, para quem é meu cliente, espere que tenha novidades Vamos lá! Resgate de sacolas, ai que delícia como eu amo isso! Olha, uma, duas, três, quatro, cinco Meu estoque de sacolas está abastecido O shampoo, o shampoo não, o sabonete tem óleo do framboesa e pimenta rosa, que é maravilhoso, tá? Para quem sempre pergunta validade, 6 de 2019, tá ótimo porque é um sabonete, sai rápido, tá gente? E se usa rápido, né? Uma caixa, só para não dizer que eu não peguei uma caixa de sabonete do Biografia, tá? Bem cheirosinha, dá para sentir mesmo de fora A validade dela é 11 de 2020, tá bom gente? Muito bonita, bem bacana Aqui é a loção hidratante do Mamãe Bebê Relaxante, que está na promoção Compra a Colônia e ganha o hidratante, que é esse, tá gente? Muito legal, preço muito bom Estava saindo R$ 66,90 os dois, então aqui está o hidratante dele Mais um sabonete em óleo de Buriti, porque gente, é maravilhoso Muito, muito bom Buriti é muito cheiroso Esse é um sabonete super hidratante, porque ele é em óleo Não fica aquela coisa pegajosa Para quem não curte óleo, essa é a oportunidade de se hidratar com óleo Mas sem ficar com a pele melecada Também estava no Emporio 7 de 2020, tá gente? Muito boa a validade O hidratante do Una Maravilhoso Ai, que lindo Vou abrir aqui com vocês Tá na promoção, né gente? Ciclo 12 Compra o hidratante E ganha o Refil Promoção muito boa Um hidratante maravilhoso Olha como ele vem, a caixa dele Olha esse pote Gente, essa é a cara da riqueza Olha, lindo, 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 lindo Para quem tem cliente que ama Lily Gente, a consistência dele, ele é bem grossinho Olha isso, olha Olha É muito legal Ó É um hidratante bem, ó Ele não é molenga, tá vendo? Eu fico com medo de balançar e cair Mas não cai, olha, ele é bem firme E ainda que aqui em São Paulo Tá muito frio Então ele fica com a consistência mais durinha E é Ai gente, esse cheiro Pelo amor de Deus Isso é muito bom Nossa Era meu sonho Eu tava esperando vir numa promoção Pra eu poder pegar Hoje eu levantei um pouquinho mais Não sei porque que eu tô Levantei um pouquinho mais a câmera Pra não ficar metade de mim aí pra vocês Então gente Muito bom Aproveita o ciclo 12 Compra o hidratante E ganha o refil Tá? Ó o refil dele Muito boa a promoção Muito É Ah Curtidas De humor Logo mais Eu vou gravar o vídeo Do Curtidas Ele é maravilhoso Quem gosta de Ilia Secreto Vai gostar dele Porque Ele é aquela pegada Do Ilia Secreto Só que Ilia Secreto É a uva Puxa pra um uva E ele puxa pra uma mora Olha o vidro dele Tá gente? Lindo, lindo, lindo Olha ele é roxinho Aqui embaixo E vai ficando um degradê Com azul É Ai, passei creme Vamos espirrar Ai gente É muito gostoso É uma mora mesmo Ai, é uma delícia Eu acredito que seja Um humor Mais chique Que tem Tá Ele é Uma fragrância Totalmente diferente Dos outros É uma amorinha mesmo Uma delícia Eu vou gravar o vídeo E eu conto Com os likes De vocês E com as visualizações E comentários Tá Esse daqui É o revitalização Pós química Tá gente É aquele kitzinho Vou abrir Porque é meu Ele está na promoção No ciclo 12 Por 37 e pouquinho Se eu não me engano Vou usar e faço resenha Tá Ele vem Ele é com óleo de nós Pecan Kit choque restaurador A máscara O passo 1 Né O passo 2 E o passo 3 Que é essa bisnaguinha aqui Tá Eu vou usar Ver qual é que é dele E aí eu volto Pra contar pra vocês Tá bom Já ouvi dizer que é muito bom Mas vamos testar Olha Graças Ao meus Queridos parceiros Que me avisaram Quero agradecer muito A vocês Que avisaram Que essa caixa Tinha voltado E eu consegui Pegar Não acredito Gente Já peguei E já vendi Várias Então eu peguei 23 caixas Aqui tem uma Duas Três Tá Nessa caixa E aqui É o outro Curtidas de humor Tá bom Vamos lá A próxima caixa A próxima caixa É uma pequenininha Vamos ver O que tem aqui Ai gente É bom demais Abre caixa Né É uma delícia Quando chega Meu Deus Como eu amo Ai Aqui são sabonetes Muitos sabonetes Ó Tinha três ali Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Tá Ai tem É Pura Peraí Que travou Eu vou Pausar E fazer outro Peraí gente Porque quando ele Dá essa travada Aqui Eu já sei Que o áudio Vai ficar horrível Eu recebi Um convite De Experiência Natura Tá Porque eu sou ouro Casa de perfumaria Do Brasil Convido Experiência Natura Edição de Arrepiar Tour de perfumaria Para celebrar Um ano De Experiência Natura Com você Preparamos Um evento Com Lançamentos Da Casa de perfumaria Do Brasil Tour perfumado Brindes E reconhecimentos Gente Que delícia Aguarde Por momentos Únicos Te espero lá Não sei a data Ainda Mas descobrirei Mas o meu convite Está aqui Esses sabonetes São De flores brancas Que eu peguei Amostrinhas Porque acho que Comprava o perfume Do Curtido de Humor E ganhava as amostras Então tem duas amostras A amostra do Kayak Aventura Que eu comprei Porque eu tenho Aqui miniatura Mas eu não tenho A fragrância Então como não tinha O laconete De 4ml Eu comprei a amostra Para não ficar sem Mais sacolas Adoro E aqui são Amostrinhas Que eu comprei Que eu ainda não tinha Para colocar No meu demonstrador Tá gente Ecos Flor da manhã Unacenses Todo mundo Está perguntando Comprei duas Unacenses Vamos ver Vamos ver Eu estou ansiosa Já vi resenhas De quem já comprou Esse perfume Nas lojas Da Natura Que já tem E parece Que é Tudo de bom Gente Dá vontade De derramar Tudo isso Daqui Para ver logo Estou ansiosa E sei que vocês Também estão Infelizmente Não tem acesso A compra Antecipada Gostaria Para já ter o vidro E fazer resenha Para vocês Nossa Gente Do céu Ai meu Deus Cadê o perfume Para espirrar Logo aqui É muito 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 bom Muito diferente Muito É um perfume Chique É uma pegada Também Para vocês Terem ideia De ilha secreta Da vida Tá É muito Bom Gente Olha Ele é bem Concentrado Porque eu não sei Se vocês conseguem Isso significa Que ele tem Mais óleo De essência Nele E vai fixar Muito Nossa Gente Ai meu Deus Não vejo a hora De comprar Ele E poder trazer Resenha Para vocês Ai Esse pedido Gente Foi 400 Ai Essa caixa Tá pisada Deve ter Muito sabonete Foi 470 E poucos pontos Se eu não me engano Tá É Ai gente Esse Unasensis Gente Do céu Meu Deus Meu Deus Que delícia Cadê O ciclo 13 Pelo amor de Deus Vou A ciclo 12 Para eu poder Comprar Meu Unasensis Nossa Muitas caixas Ai que dó Olha Olha que dó Completamente amassada Ai que pecado Eita Natura Não faz isso não Coloca o negócio Certo aqui Gente Né Põe de pezinho Assim Não Tá tudo jogado Caído Então Ai gente Eu não vou nem contar mais Porque não dá Tá Senão a gente vai se perder Aqui Vai ficar muito longo Deixa eu Tudo em Olha Em vez de colocar o sabonete Ah gente Eu vou ligar Para a Natura Dá para reclamar isso Que isso Os sabonetes pesadíssimos Em cima das outras caixas Ah não 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 Muita sacanagem Que isso Olha Aqui São Aquela promoção Do hidratante Que está na revista Compre 3 Né Desconto progressivo É de cliente Encomenda Ai aqui Ah Um essencial Exclusivo Feminino Tá Eu peguei Dois Para aproveitar E eu não estou vendo aqui Achei Aqui ó Dois Essencial Exclusivo Feminino Para aproveitar a promoção E peguei Outra do essencial Exclusivo Que eu acho Que eu também comprei E do essencial Exclusivo Floral Que eu não conheço Não tinha de 4ml Para comprar Comprei essa mesmo Tá Ah gente Eu vou ligar Para a Natura Para reclamar Olha as caixas Do Cronos Tudo por baixo Ah não Tudo Ó Toda amassada Destruída As caixas Gente O cliente Comprou um negócio R$133 Receber isso daqui Tudo amassado Pelo amor de Deus Né Então eu comprei Do Cronos Clareador Comprei 9 kits Tá gente Então ó Aqui do Protetor Para pegar os protetores Tem 2 3 4 5 6 7 7 8 Tudo amassado Gente Olha essa caixa Destruída 8 9 Tá Então vieram todos Aqui tem Do clareador mesmo Tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tá Mais 2 Vieram todas Aqui tem mais amostras Que eu comprei Eu quero preencher O meu O meu estojo Então curtidas de humor Né gente Tá muito bom Muito gostoso mesmo É uma amorinha Bem gostosa Bem gostoso mesmo Ai Que o Nascenses Meu Deus Peguei do Mamãe Bebê Tradicional Que eu só tenho Do Relaxante E do Ecos Flor da Manhã Que eu ainda não tenho Aqui mais um sabonetinho De flores brancas Aqui um Ilia Tradicional Que eu peguei Um por enquanto Tá gente Depois eu vejo Se eu for vendendo O que tem aqui E se eu pego mais um E peguei 3 hidratantes De flores brancas Que falaram Que é muito bom Então eu peguei 3 Acabou Agora vai chegar Mais caixas Até quarta-feira O prazo é quarta-feira Vamos ver se eles Antecipam pra amanhã Ou então na quarta mesmo Tá Peguei bastante coisa legal Um emporo bem bacana É Espero que vocês tenham gostado Se você acompanhou até aqui E não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho Pra você ficar por dentro Das novidades Se você já é inscrito Deixa o seu like Deixa o seu comentário Vocês sabem que eu sempre Respondo todo mundo Tá bom gente? Um beijo E até a próxima Tchau